Aleluia! Santo! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Viva não! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Aleluia! Glória a Deus! 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 E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar E que eu sei o tempo certo dá-me embora Glória a Deus! Glória a Deus! Esse tempo é necessário pra te atorcer E depois tem novidades pra você Eu creio, meu Pai, que te cuida de mim Que se eu sou a ele Comer o seu sonho Olha só o que o Pai tem pra você O que eu tenho é quem não há Pois conhecei, conhecei tua manhã Então recebe o abraço meu Pois dá tua vida, cuido eu Eu pulo, eu vou descer Glória, 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 glória Eu te descanso Glória, 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 glória Glória, glória, glória Aleluia Glória, 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 glória Deus será louvado para sempre Glória, glória, glória Glória a Deus Obrigada Glória Glória Glória